Deus já brilha A verdade nos traga a libertação Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Enche a terra com Tua glória Arde em nós, Santo Espírito Lua em Ti Sobre os povos Perdão e graça Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Deus em Tua presença eu posso estar Como o sangue de Cristo a me limpar Resgatado das trevas pra Tua luz Que minha vida reflita a Ti, Jesus Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Enche a terra com Tua glória Arde em nós, Santo Espírito Lua em Ti Sobre os povos Perdão e graça Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Brilha, Jesus Enche a terra com Tua glória Arde em nós, Santo Espírito Lua em Ti Lua em Ti Sobre os povos É Santo e graça Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Brilha em nós, Jesus Brilha em nós, Jesus Brilha Brilha em nós, Jesus Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim